Olá, vamos falar hoje da nossa antena aqui ó, somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, está criando soluções aqui ó, antena dual band, antena para PX, para transmissor de FM, tá bom? Para usos em repetidores, vamos falar hoje dessa aqui ó, aqui é uma antena de radiodifusão, aqui é uma antena para radioamador e essa, vamos falar dessa daqui hoje ó, é uma antena aqui para radioamador, tá? Dual band, só que nós vamos vender ela agora, o kit né, é uma antena colinear de dois elementos, o que que seria? Duas antenas iguaizinhas a essa aqui, conectadas uma em cima da outra aqui ó, a posição vertical aqui tá ó, onde terminar uma antena você vai começar com a outra aqui ó, e elas são interligadas, tá vendo ó, tem um conector UHF aqui, então nós vendemos aqui um rabicho com conector UHF ó, você vai conectar um conector aqui, o outro nesse conector T aqui, e o outro na outra antena aqui de baixo, e aqui você vai ligar o seu transmissor de FM, ou seja, o seu transmissor VHF UHF, o dual band, ou o seu rádio EAESO, que é em U de Biofing, e aí você vai radiar nas duas antenas simultaneamente, qual é a sacada aqui ó, com isso você vai ter um ganho de 6 dB em VHF, e 12 dB de ganho em UHF, tá? Você vai falar muito mais longe, com a mesma potência hoje existente do seu transmissor aí, e vai receber sinais de mais longe também, tá bom gente? É uma solução nossa aqui da nossa empresa de engenharia, com mais de 6 anos de mercado ó, e qual que é a sacada dessa antena ó, tem uma conector UHF lá dentro, ou você consegue conseguir aqui com a mão, ou com alicate, a chuva passa aqui por cima, nunca vai entrar água no cabo, você vai ter que fazer essa montagem aqui ó, pra você usar a haste de plano terra com dois parafusos, de aço inox, tá? Os parafusos aparentes são de aço inox, pra gritar o tempo, essa valeta aqui já vai ser de aço inox também, que nós vamos fornecer, vai aqui ó, base de alumínio ó, a gente pode verificar aqui, e duas abraçadeiras pra prender a antena, e duas pra prender no máximo, esse máximo não acompanha, tá? Mas é o máximo de 3 quartos comum, que você encontrou no mercado. Então são dois kits desses aqui, que vai te permitir falar muito mais longe, com a mesma potência existente, e receber sinais de mais longe também, tá bom gente? Ele suporta no conjunto aqui até 1000 watts, esses dois conjuntos aqui, essas duas antenas juntas aqui integradas, tá bom gente? E agradeço também por você perder um pouquinho do seu tempo por ver nossos vídeos, tá? Inscreva-se no nosso canal aqui ó, e deixe seu comentário, vou deixar o link aqui pra compra da antena colinhar de dois elementos, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí, até a próxima aí. Valeu gente, tchau tchau.